É, e parece que é sempre a mesma coisa, né? Antes da reunião do Fonk, a gente tem correções e após a reunião, Pump. Será que dessa vez vai ser a mesma coisa? Vamos olhar o Bitcoin agora no curto prazo, que está perdendo região em suporte de 67 mil dólares. Poderia levar o Bitcoin até a região de 62 ali, né? Se continuar, inclusive o sentimento no curto prazo não está muito bonito, pessoal. Com resistência nos 68.500. Vamos dar uma olhadinha em tudo isso. Não se esqueça aí, se você puder apoiar os conteúdos do canal, vai embaixo do vídeo, já aperta esse botãozinho do like, que é muito importante. Então é isso, pessoal. Resistência aqui, o Bitcoin não conseguiu passar do 72 e agora perdeu a região de 67, né? Então a gente tem aqui agora formando, nesse momento o Bitcoin, nessa região aqui, um pequeno, pequeno topo duplo nessa região aqui, pessoal. Olha só, topo duplo formando aqui agora, tá? Estamos perdendo a região de suporte pro Bitcoin nessa zona aqui, tá? O que poderia levar o Bitcoin, poderia, tá? Levar o Bitcoin pra casa aqui, ó, dessa região mais ou menos. Agora fechando o diário aqui, abaixo dos 67.500. Levaria o Bitcoin pelo menos aqui, pessoal, tá? Dessa região próxima aqui dos 63 até os 62 mil dólares. Que é a região que eu tô de olho pra comprar Bitcoin, se ele vier pra cá. Estamos deixando resistência aqui na região dos 68.500. Vou mostrar pra vocês aqui agora, nessa zona, tá? O que eu acho mais importante... Mais importante que agora é o Bitcoin não perder os 60 mil dólares, tá, pessoal? Isso tem que ficar claro pra vocês. Eu já tenho passado essa informação pra vocês aqui, tá? Tem que ter os stops ali. Se você tá comprando aqui em cima, cuidado, tá? Pra não ficar preso nessas zonas aqui. Porque, já sabe, né? Se perder os 60 mil dólares aqui, acho que a chance é grande de a gente fazer um topo duplo no Bitcoin nessa região aqui, ó, pessoal. Baita topo duplo aqui, tá bom? Então tome cuidado. Gerencie o seu risco aí pra você não ficar numa situação um pouco complicada aí, tá bom? Então vamos lá. Vou olhar aqui o Bitcoin em curto prazo, nessa regiãozinha aqui, ó. Exatamente por aqui, pessoal, o que tá acontecendo. Porque tem coisas importantes, sentimento não tá legal aqui nessa região, não. Vou falar também sobre Ethereum aqui no vídeo. Então fica até o final aí, comenta pra você sobre Ethereum. Tá muito próximo da minha região de compra do Ethereum. Parece próximo dos 3.400 dólares por unidade. Então vamos lá. Então, pessoal, nessa correção do Bitcoin aqui, Bitcoin que perdeu 68.500, que tinha o maior volume. Era o suporte. Consegui fazer uma parcial lá no 60.200, comentei pra vocês ontem sobre isso. Pessoal, faça a parcial pra você ficar tranquilo. E o que me salvou em dois trades ontem também, tá? Então, parciais realizadas que me deixaram praticamente ou com pequeno lucro ou no zero a zero, tá? Então tem conteúdo sobre isso pros membros também do canal, ensinando como fazer as parciais, como gerenciar o risco, isso é muito importante no trade. Se não, você vai ficar perdido, tá? E vai começar a perder dinheiro e vai desanimar rapidinho, tá bom? Então você tem que conseguir... Primeira missão como trader é você não perder dinheiro, tá? Ganhar depois... Ganhar é depois, tá? Ganhar é o... É apontuar depois. Mas tem que gerenciar o risco, é o fator mais importante do trade, na minha opinião, tá bom? Mas vamos lá. Vamos olhar o Bitcoin no curto prazo aqui, pessoal. O que tá acontecendo é algo importante aqui, olha só. A gente tá perdendo os zonas de suporte, que eu tenho comentado pra vocês aqui. Que é a região de 67 mil dólares, é o último suporte importante, tá? Então, realmente complicado pro Bitcoin perdendo essas zonas aqui. E a gente teria suporte só a região a partir de 64 mil e 500 até a zona aqui, ó. Vou puxar essa zona aqui toda aqui agora, aqui, ó. 64 mil dólares aqui até a região do 63. Poderíamos segurar aqui no 61, mas aqui já é demais, tá? Então, na minha opinião, o último suporte Bitcoin é 62 mil e 500 aqui. E é uma zona interessante com esses puxarem aqui Fibonacci, ó. Dessa subida toda que a gente fez. Que, inclusive, deixou um candle bonito no semanal ali, né? Um martelo no semanal. Ó, 62 mil dólares aqui, pessoal. Seria a região de 618, tá? Então, seria uma zona, uma excelente bisona aqui com um excelente risco de retorno pro Bitcoin, tá? Não perdendo 60 mil dólares ali, seria... A Bitcoin manteria bem aí e acho que tem chance de buscar ainda lá acima, tá? A gente tem liquidez e não deixou grandes volumes. Contudo, pessoal, olha só. Olha o que aconteceu aqui, ó. De novo, deixamos gente presa aqui na região de 68 mil e 500 por aqui, ó, tá? Muita gente presa, de novo, aumento de open interest nessa zona toda, tá bom? Isso é bem perigoso. Vem comentando pra vocês, pessoal. Cuidado com essas regiões aqui. Não fica abrindo posição por aqui. Se você não abriu embaixo, cara, você não fica tentando abrir aqui. A não ser que você tenha ciência que tá fazendo aí, né? Porque é uma zona que tem muita abertura de contato aqui. O Bitcoin quer romper as máximas ali e a galera fica ansiosa, acha que o Bitcoin vai pra lua ou então vai corrigir muito a partir dali e acaba se empolgando demais essa região aqui, tá? Então, nessa zona aqui, pessoal, provavelmente eu não vou fazer nada, tá? A não ser que o Bitcoin volte pro 68 mil e 400 por ali, que tem uma resistênciazinha. Daí tem um risco retorno interessante que eu vou mostrar pra vocês aqui agora, tá bom? Então, vamos lá. Vamos baixar aqui o tempo gráfico. Eu vou entrar aqui nos 5 minutos pra vocês verem uma coisinha aqui, pessoal, tá? 5 minutos aqui no CoinLise pra gente dar uma olhada. Lembrando que essa ferramenta aqui é gratuita, tá? E tem tutorial no canal sobre isso, sobre ela. E vamos olhar aqui o que tá acontecendo nessa região aqui, ó. A gente tá caindo, pessoal, com o Open Interest aumentando aqui, tá? Tivemos algumas quedas, obviamente, por aqui, mas olha só, o Open Interest... O preço caindo aqui com o Open Interest aumentando, tá? Aumentando, aumentando, tá bom? Então, péssimo aqui pro Bitcoin. Tá? Muito ruim. E agora tem que ver, se o Bitcoin conseguir passar no curto prazo 67 mil e 200, poderemos fazer aqui uma reversãozinha de tendência a curto prazo e a gente pode voltar a testar essas zonas aqui próximas de 68 até a região dos 68 mil e 500 aqui que a gente tem em resistência, tá, pessoal? É a zona que eu tô de olho, que inclusive ali pode dar, dependendo de como for os indicadores, pode dar uma oportunidade de short no Bitcoin, tá bom? Aqui, poderemos estar no long nesse momento aqui. Vou ver o volume do curto prazo com vocês ali, se dá pra dar uma compra no Bitcoin. A gente teve quedado no Open Interest nesse momento, teve um volumezinho aqui. Eu acho que teria que conseguir romper esse topinho aqui agora, o Bitcoin, tá? Vamos ter que romper esses topinhos aqui, ó, dos 67 mil e 200. Vou entrar aqui no gráfico direto. Ó, a gente deixou um volumezinho aqui nessa região. Seria importante agora a gente conseguir ficar acima desses volumes aqui, ó, tá? Pra começar a fazer um padrão aqui, uma reversão dessa tendência aqui, ó, tá? Fazer isso aqui, ó, começar a fazer uma reversão de tendência. Seria interessante pra fazer uma compra. Pode ser que uma compra se o Bitcoin voltar por aqui, ó. Pra fazer uma comprinha numa correção por aqui, tá? Acho que pode ser uma compra interessante de Fibonacci por aqui assim pra gente testar essas ondas aqui dos 68 mil dólares até a região lá dos 68 mil e 500, tá? Mas eu acho que aqui já seria uma resistência importante de Bitcoin, tá? Eu acho que ele pode fazer um pullback nessas ondas aqui e corrigir mais, pessoal, porque o sentimento aqui não tá ajudando muito. E estamos deixando grandes volumes acima aqui. Olha o volume que a gente tem nessa região aqui de 67 mil e 800, ó. E olha o volume máximo que a gente tem aqui na região dos 68 mil e 500 também, tá? Então tá complicado a situação do Bitcoin no curto prazo, tá? Pode ser que dê uma oportunidade de compra aqui, mas eu acho que a gente tem aqui um potencial aqui de poder, sei lá, buscar em torno de um midi aqui mais ou menos. Se ele voltar por aqui e fizer essa movimentação, pode buscar aqui cerca de 1, 2%, sabe? Não sei se é um grande negócio aqui não, tá bom? Então não pode a gente fazer nada aqui no Bitcoin. Talvez um longzinho aqui com risco de retorno. Tiver um destopado legal aqui. Acho que pode ser que um stop por aqui assim, ó. Mas eu acho que tem que demonstrar força primeiro, tá? Tem que demonstrar força e conseguir pelo menos romper essa zona aqui, ó. Essa zona aqui dos 67 mil dólares, tá? Pra demonstrar essa força, tá bom? Então no curto prazo é isso. Sentimento bem ruim, né? Com open interest aumentando com a queda do preço. Então o que mostra aqui agora é a resistência forte na região dos 68 mil dólares até a região dos 68 mil e 500. Então se eu voltar por aqui, pode ser que dê uma oportunidade de short. No Bitcoin tem um risco de retorno legal porque a gente pode voltar lá pra região dos 64, tá? Tá me parecendo que vai formar esse topinho duplo ali, tá bom? Tá com uma cara aí, tá? Mas gerencia o risco de vocês e também cuidado porque vão ser dias de volatilidade amanhã aí, tá? Tome bastante cuidado nessa zona. Deixa eu botar aqui, tirar esses desenhos. E vou voltar pro gráfico aqui. E olha só com o open interest aumentando também. Open interest não. Long short rate aumentando também nessa zona, tá, pessoal? Então, péssimo aqui pro Bitcoin, tá? Muito ruim mesmo. As coisas parecem não muito boas no curto prazo aqui agora, nesse momento. Vamos olhar a liquidez aqui. Estamos no Bitcoin também. Estou olhando aqui de um mês. Temos bastante liquidez abaixo, né? Obviamente, mas eu quero puxar aqui de sete dias só uma olhadinha nisso. E aí fica aí até o final que a gente vai dar uma olhadinha na tela também. E a dominância. É, Bitcoin pegando boa parte de liquidez. E a última liquidez aqui é a região dos 64 mil dólares até a região dos 62, ó. Conforme eu comentei pra vocês aqui nos sete dias, essas são as donas que pode ser que dê uma boa buy zone nessas regiões aqui, pessoal, tá? É a última zona que eu tô de olho realmente pra comprar o Bitcoin, tá? Se perder isso aqui, realmente a coisa fica dramática. E aqueles álbuns que eu comentei pra vocês nos últimos vídeos, que a galera fica zoando e tal, pode tomar forma, tá bom? Então, cuidado, tá? Tenha humildade porque o mercado é soberano, tá bom? Então, me cuidado aí pra vocês não ficarem muito enviesados pra um lado ou outro. Pra mim, eu olho indicadores e puramente é isso, pessoal, tá? Eu não fico muito tentando aqui torcer pra que aconteça isso ou aquilo, tá? Só tô analisando todos os riscos. Pra mim, os riscos mais importantes. No meu canal, você vai ver mais os riscos do que vai ficar vendo os Moonboys falando que o Bitcoin é pra 100 mil dólares, tá? Se você quer ver Moonboy, tem um monte de Moonboy por aí, tá? Tem um monte de cara falando que o Bitcoin é pra 100 mil dólares no próximo mês. Tem vários canais pra você ver. Se você quer ver risco, vai ver meu canal aqui, tá? Então, assiste meu canal pra você ver os riscos do Bitcoin. Isso é muito importante. Se você não consegue ver os riscos, você não consegue gerenciar os riscos. Essa que é a verdade, tá bom? Então, vamos lá. Vamos puxar aqui também essa ferramenta Liquidation aqui, Liquidation Hitmap. De uma semana também, vou dar uma puxadinha. Essa ferramenta é muito boa, tá, pessoal? Tô gostando dela aqui. Ela é de graça, tá bom? Vamos com a Analyze. Tem tanta liquidez aqui, mas em uma semana, vamos puxar 24 horas. Seixou uma liquidez embaixo. Eu acho que faz um pullbackzinho de 68 ainda, tá? Questão que ele tem que demonstrar um pouquinho de força ali. Pode fazer um pullback nessa... Ah, tem liquidez aqui em cima também. Mas eu diria que poderia ter os 68.400 por aqui, tá? Então, eu acho que faz um pullback pra corrigir mais. Tô achando que isso é mais provável, né? Começar a romper os 68.500 pra cima, pessoal, tá? Daí é muito otimista pro Bitcoin, tá? Então, bota o alerta dos 68.500. Começar a romper os 68.500. Daí sim, a gente tem uma esperança boa com o Bitcoin. Antes disso, a situação tá bem complicada mesmo, tá bom? Então, dá pra buscar uma compra aqui no curto prazo, mas tem que saber o que tá fazendo, tá? E eu faço esses conteúdos aí. Inclusive, ontem fiz um... Mostrei uma análise da Outcoin High pro pessoal dos membros. Como é que eu olho essas operações aqui nos tempos gafos menores pra você buscar a reversão de tendência em tempos gafos menores que podem levar a reversão aí, um pullback, né? Uma reversão em tempos gafos maiores, tá bom? Beleza. Bitcoin ETF, olha só como tivemos venda aqui, pessoal. Eu acho engraçado, tá? Eu tô achando curioso isso aqui do Bitcoin ETF. Quero comentar pra vocês sobre isso. Porque, olha só. Bitcoin sobe. Bitcoin sobe, vai buscar topos ali. A gente tem muita compra. Olha a compra de novo aqui, pessoal, tá? Então, é o seguinte. Eu não sei o que tá acontecendo ali. Ou a galera compradora de topo, tá? Ou, enfim, o preço subiu pro pessoal comprar e agora vão forçar o pessoal vender de novo. Olha só quando o Bitcoin corrigiu lá pra região de 56, pra eu não me engano. Tivemos muita queda aqui, ó. Muita venda, né? Então, tá me parecendo com o pessoal do ETF. Sabe que o pessoal do ETF compra topo e vende fundo? É o que tá aparecendo aqui pra mim, pessoal. Mas pode ser também que o pessoal tá lá botando seus stops, né? Botando stops e tal. E pode ser que essa galera seja forçada a vender. Porque era só, pessoal. Pensa o seguinte comigo, tá? ETF, tá? E mesmo o pessoal que os bitcoins estão entrando pra agora pro ETF, por OTC, tá? Pra alguém comprar... Presta atenção que eu tô te falando. Pra alguém comprar esse bitcoin via OTC, alguém está vendendo, pessoal. O OTC é o mercado como qualquer outro, tá? Existe um acordo de... Quase um mercado paralelo ali em OTC que pra cada ordem de compra tem um vendedor. Então não tem essa que vai acabar os OTC, vai acabar os bitcoins de OTC. A bitcoins de OTC não acaba, tá? O que vai acontecer é sempre o preço vai atingir... Vai ter um acordo entre compradores e vendedores. Então tome cuidado com essa falácia. Agora vai acabar os bitcoins de OTC, vai explodir de preço. Cara, pra cada compra tem alguém vendendo. E me parece que estão vendendo pros caras aqui, estão vendendo pra eles no topo aí, tá? Então os caras estão comprando no topo, tá bom? Então tem que ficar de olho nisso aqui. E pode ser que se tiver muita correção, muita queda aqui também no ETF, pode ser que daí pode ser um sinal de fundo pra gente também, né? Então pode ser que o bitcoin corrija aí pra buscar, o pessoal forçar, o pessoal vender lá. Porque tem entrado bastante bitcoin pra cá, tá, pessoal? Então é um mercado aí que tá rodando e... Não se esqueçam disso, tá? Pra cada comprador existe um vendedor, tá bom? É assim que funciona o mercado. O que mais vocês aqui? Vamos olhar as ordens também, pessoal, porque tem coisas importantes também. É só como tem ordem aqui, né, de 68.500, só. Tem ordens entrando aqui por aqui. E temos também em balance nessa zona, tá? Então pra mim pode ser uma zona... Se bitcoin voltar pra cá, pode dar uma oportunidade, sim. E dependendo do sentimento como for por aqui, pode dar uma oportunidade de venda aí no bitcoin, tem que ver, tá? Mas vamos ver. Por enquanto aqui, ele tá perdendo esses fundos aqui, pessoal, tá? Praticamente perdeu esses fundos aqui agora. E vamos ver se ele vai conseguir passar a R$167,00. E R$68.500 é o ponto mais importante que eu diria pra vocês aqui agora. Vamos ver mais ordens aqui também, se tem mais ordens entrando, ó. E tem mais venda aqui em cima, pessoal. Só que não tem venda aqui também, ó. Então não tá muito bonita. E as compras maiores estão nas zonas que eu comentei pra vocês aqui. De 65.000 dólares até a região do 63... Até a região do 62.000, né? 62.000, 63.000 dólares, tá? Então essas zonas aqui pode ser que o bitcoin pegue. Inclusive a gente tem uma quantidade de embalança impressionante por aqui, ó. Do 62, tá? Tem muita embalança também aqui de compra nessa zona. Então eu diria que seria a última esperança do bitcoin, seria essa região aqui de 62, 63.000 dólares, tá, pessoal? Mas só perder isso aqui, especialmente os 60.000 dólares, eu acho, na minha opinião, aquele cenário catastrófico da topo duplo pode tomar forma do bitcoin, tá? Mas por enquanto é cedo, não estou dizendo que vai acontecer, só é bom você gerenciar o seu risco aí, tá? Estar ciente. Eu acho que é isso, pessoal, que eu tenho pra vocês aqui. Vamos olhar também aqui. Só pra contar pra vocês, bom, amanhã a gente tem o CPI, né? E também temos o Banco Central Americano. A fala do João Paulo, decisão taxa de juros. O DXY aqui é um ponto importante, está subindo, pessoal, tá? Ganhando força. E mesmo assim, a SP500 não está corrigindo, tá? Está brigando aqui. Corrigi um pouco aqui agora, né? Estava subindo aqui até ontem. Agora, como abriu o mercado aqui, começou a corrigir, tá? Realmente. Agora começou a corrigir. Quando eu olhei de manhã, não estava corrigindo ainda. Então, DXY subindo forte, tá? Precificando aqui o cenário um pouquinho ruim nessa região. Vamos ver o que o João Paulo vai falar amanhã. Eu aconselho vocês a tomarem cautelas aí, pessoal. Mandeirar aquela alavancagem. Cuidar com os tops curtos. Eu acho que eu vou ficar um pouco sem operar entre hoje e amanhã, porque, entendeu? Não tem o que fazer. A gente fica na mão do João Paulo. O que ele vai falar, tá? Então, de repente, amanhã, se eu estiver com... Depende do horário aqui, eu posso fazer uma live com vocês, acompanhar junto a fala do João Paulo, porque vai ser um momento importante. E eu diria que vai ser uma das falas aí importantes, porque a gente está naquela decisão. Quando vai ter corte de taxa de juros, né? Quando é que isso vai acontecer? Esse é o ponto importante aí, tá? Vamos falar sobre Ethereum, então. Antes de falar sobre Ethereum, pessoal, só avisar vocês o que é a corretora para a gente se depõe no meu canal. Então, se você quiser ganhar bônus de 7% de depósitos, até 7 mil dólares, cria a conta com seu link abaixo aqui, comentário fixado. E também vou deixar aqui para vocês um cupom aqui, ó, de 40 dólares em Bitcoin para o primeiro que criar a conta com o link do canal e botar esse cupom na corretora. Tem tutorial no meu canal mostrando como faz isso, tá? Dá uma olhada ali e bota esse cupom aqui para você ganhar 40 dólares, deixa a sua conta já criada, tá? E, como se você vai gostar, você pode esperar não só a cripto, mas pode também a Forex Commodis, tudo usando essa margem em Bitcoin ou ST, tá bom? Dá uma olhadinha com taxas mais baratas do mercado, não tem aqui, pessoal. Melhor corretora em termos de taxa aqui, tá bom? Beleza. Vamos olhar aqui, então, o ETH. Primeiro, eu quero comentar sobre a dominância, que está subindo. Esse é um sinal bom para o Bitcoin aqui, tá? A dominância está subindo, apesar dessa correção do preço. Então, ao meu ver, aqui, isso aqui é um sinal bom, tá, pessoal? Bom, eu vejo que o mercado está racional aqui. As altcoins corrigindo muito, né? As altcoins corrigiram aí, pessoal. Estava olhando algumas altcoins que corrigiram. Daí aquele topo do Bitcoin lá, corrigiram mais 50%, tá bom? Então, realmente, para o pessoal das altcoins aí, dependendo de onde compraram aí, tem gente que perdeu muita grana, tá? Então, cuidado com altcoins, pessoal. O Bitcoin não corrigiu quase nada ainda, né? Então, assim, se ele corrigir forte, meu Deus, sai de baixo das altcoins, que pode dar muito problema, tá? Mas eu acho que a gente vai... Antes do Ethereum ETF sair, pessoal, não estou esperando, assim, problemas com o Bitcoin para o mercado cripto, não, tá? Eu acho que a gente tem que esperar primeiro o Ethereum ETF sair. Deve sair até o final do mês, aí, de junho. E daí a gente pode ter uma definição um pouco melhor do mercado, tá? Então, primeira reunião do Fonk. Depois, o Ethereum ETF. Daí a gente pode ter uma definição para onde o mercado pode ir. Se o Ethereum ETF for um fiasco, não tiver ninguém interessado em comprar o Ethereum, daí a gente pode ter, assim, uma caracterização de topo para o mercado aí, tá? Mercado cripto. Vamos olhar o ETH, porque o ETH está numa região que agora que eu estou interessado em comprar, próximo aqui, na verdade, perdendo aqui esses volumezinhos aqui, ó, pessoal, tá? Tá perdendo essas zoninhas aqui agora. Estou de olho para fazer uma compra na ETH dos 3.400 dólares aqui, tá? Por enquanto, a gente não tem ainda volumes legais aqui embaixo. A gente pode buscar aqui embaixo um pouco mais, nessa região dos 3.400. É a zona que eu estou de olho para comprar, tá? Conforme eu tenho comentado com vocês há algum tempo aí. E eu acho que sim, pode. Podemos ter a oportunidade de ETH aqui, inclusive, né? Formar até, inclusive, uma cunhazinha, talvez aqui, ó. A gente pode formar algo assim para o ETH, ó, dependendo. Algo assim, tem que ver aqui, né? Não sei se vai segurar por ali, não. Acho que é muito cedo para dizer. Mas 3.400 dólares a zona que eu estou de olho para fazer essa compra aqui. Vamos olhar aqui, então, o ETH no curto prazo, em termos de sentimento aqui. Vamos olhar o que está acontecendo. Deixa eu só arrumar aqui essa minha tela que ficou um pouco bagunçada. E vamos puxar aqui o ETH. O que está rolando? E não deixe de participar também do grupo VIP do Discord, tá, pessoal? Para você não ficar de fora aí do que a gente está conversando lá. Então, tem treinos com bastante experiência, estão passando o dia a dia ali, os indicadores, Highblock, todas as informações que eu passo vocês diariamente, que o pessoal está comentando também lá no grupo VIP. Então, se você quiser ter o André descentralizado, participe lá no grupo VIP do Discord, tá? Porque lá a minha ideia é essa. Porque eu sou uma pessoa só. Mas lá no grupo tem várias pessoas com extra de si, você entende o que eu estou falando no dia a dia. Você vai poder se comunicar com elas ali e ver o que elas estão fazendo, tá bom? Então, eu acho que isso é muito legal. Olha só, o ETH, pessoal. Vamos puxar aqui na tela para baixo também, porque está um pouco pequeno para vocês poderem ver. ETH, essas zonas aqui, tem muito open interest, né? Muito open interest abaixo aqui. Conforme eu tenho comentado com vocês aqui, vamos puxar de novo. A gente tem bastante open interest abaixo. E olha só, o suporte a gente tem aqui agora é essa região dos 3.400 até a região dos 3.300 aqui, tá? O que eu não queria ver para o Ethereum perder na região dos 3.200 dólares, tá? Não perder nos 3.200, acho que está muito bom para o ETH, tá bom? Então, acho que dá para segurar por ali. Vamos ver no curto prazo o que agora está acontecendo, porque tem um pouquinho de volume nessa região, mas eu não sei se o ETH está muito bonito aqui em sentimento, não. Vamos puxar aqui o ETH, então, nos 15 minutos, dar uma olhadinha o que está acontecendo. Por enquanto aqui, pessoal, deixa eu vou assim de volumes meio acima, tá? Volumes também importantes aqui acima. E não tem tanto volume abaixo aqui não, por enquanto, tá? Então, mais volumes acima aqui do ETH, tem que demonstrar um pouco de força, está em uma restrição complicada. O sentimento aqui também, ao meu ver, pessoal, é só, também não tivemos quedas grandes do open interest, tá? Com essa correção do preço, então parece que o ETH pode ir um pouco mais abaixo. E o long short rate também dá uma aumentada nessa região aqui também, tá? Então, o sentimento não parece muito bom, o fan fee também está positiva. Então, eu acho que o ETH pode ir um pouquinho mais abaixo, né? Vamos esperar volume mais abaixo, tá? Para poder buscar uma compra no ETH. Mas acredito que essa compra deve vir ali para a próxima região dos 3.400 dólares, tá? Eu acho que é uma zona interessante. Vamos puxar liquidez também do Ethereum aqui. E comente abaixo se você quiser ver alguma altcoin também, tá? Se você quiser ver alguma altcoin que eu faça alguma análise aí, por favor, comente abaixo do vídeo. E, de repente, as mais pedidas eu posso fazer uma análise para vocês também aí, tá? Se vocês pedirem... As altcoins forem mais pedidas ao mesmo tempo aí, eu posso analisar com vocês. Então, comente aí para mim qual altcoin você quer ver. Eu posso dar uma olhada. Olha só, 3.445 temos liquidez, até a região dos 3.445, até a região dos 3.300 aqui, ó. Tem muita liquidez para o ETH. Então, para mim, essa zona aqui do ETH tem que segurar aqui, pessoal, tá? Começar a perder os 3.200, eu acho que fica bem complicado, tá? Mas eu acho que não vai acontecer. Estou achando que isso vai ser pouco provável de acontecer com o Ethereum. Vamos puxar de um mês aqui também a liquidez. Formamos liquidez acima, tá? Para o ETH, olha só. Então, essa zona aqui pode ser uma excelente by zone para o ETH, pessoal, tá? E não poderia perder essa zona aqui dos 3.200, tá? Senão, a gente pode ir lá para baixo aqui dos 3.000 dólares, mas eu acho que isso aqui é bem pouco provável de acontecer. Se acontecer, seria péssimo aqui, tá? Eu acho que muita gente vai perder dinheiro aqui. Eu, provavelmente, vou ser estopado no ETH se acontecer isso aqui, tá? Então, estou de olho para fazer essa compra no Ethereum por aqui, tá? Estou só guardando o volume aqui, uma reversão de tendência em curto prazo menor, e vou avisar lá no grupo VIP do Discord, tá bom? Também estarei colocando mais trades aí. Ontem coloquei dois trades, que acabei fechando aqui no zero, né? E vou atualizar o pessoal do grupo VIP, vou avisando por lá também, tá? Tudo mais é isso, pessoal. Pessoal, vamos ver se o Bitcoin segura por aqui, tá? Tem essa coisa. E a região, a resistência, comecei a comentar pra vocês nesse vídeo aqui. Vamos ver se ele consegue ter força para romper ali 68.500, senão a coisa fica dramática que a gente pode ir lá para a região 64 para baixo, tá? Então, vamos ver, tá bom? Então, mais é isso. Vejo vocês aí uma boa terça-feira, e amanhã o bicho vai pegar. Estarei com vocês aqui para a gente fazer análise de manhã cedo, e talvez à tarde possa ficar ao vivo aqui para acompanhar o Jerome Powell, porque vai ser uma reunião que eu considero vai ser bem importante, tá bom? Um abraço e a gente se vê. Tchau. 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 Tchau.